Olá meus amigos, mais um dia aqui fazendo um pequeno vídeo para vocês, muito tempo sem ter conteúdo Peço a vocês desde já, deixe o like, se inscreve no canal, estou aqui um pouquinho cansado que a gente desce, tive a piada na parte alta e a gente acaba cansando um pouco, a piada de Jorge França as caixas ali embaixo, aqui embaixo bastante abelha, devido ao calor também, acredito que deve ser o calor está muito abafado, a gente vai fazer um manejo deixa eu explicar para vocês aqui, antes de começar a falar o vídeo, para a gente não demorar muito também a gente vai fazer aqui uma seleção de rainha de genética, dessa abelha, pelo método espanhol nós vamos fazer o quadro deitado, o quadro deitado que é o que chama, chama o método espanhol aí a gente vai fazer a seleção dessa rainha aí, nós vamos colocar a rainha nessa caixa para orfanar esse enxame e vamos levar ela com as abelhas aderente para outro local local próximo aqui mesmo, só para não perder a rainha, que essa rainha também a gente não pode perder ela é uma rainha velha e a gente não pode perder, e aí vamos tentar fazer o método espanhol eu nunca fiz, vejo muito vídeo e aí vou tentar fazer conforme a gente vai estudando observando os vídeos, estudando e tudo isso aí, vamos tirar aqui as melgueiras, já está no final de florada vamos ver se dá para a gente fazer esse método espanhol com essas abelhas e vamos ver também se tem zangão, que se não tiver zangão também não vai favorecer muito mas ainda está tendo florada, tem um zangão ainda na natureza então é isso aí, mais um vídeo aqui para vocês assim que a gente, se eu tiver, fizer, achar a rainha eu faço mais um vídeo aí para vocês, mostro em outro vídeo caso eu não mostrar é porque eu não consegui fazer, que já está no período da tarde então a gente tem que agilizar o mais rápido possível então, Deus abençoe todos vocês e logo, logo a gente está fazendo a gente vai fazer, tem outra ali embaixo também que foi aquela do, que a gente fez a captura lá no quem acompanha o canal aí já viu, uma captura que a gente fez lá na faculdade e aí nós vamos tirar a genética dela, mas primeiro vamos tirar essa aqui essa foi uma abelha que nos deu nove melgueiras então nove melgueiras mais o sobreninho foi colhido nove melgueiras e não colheu o sobreninho então é uma genética boa, ela deu uma super produção a média que nós fizemos aí com o sobreninho ela deve ter chegado aí aos 100 quilos como não colheu o sobreninho ela deu 90 quilos mais ou menos então a gente está tirando o que? 10 quilos aí por melgueira a média de 85 a 90 quilos de mel ela produziu e aqui é um local que tem você vê aqui a área de mata e tal mas a área de muita pastagem então a produção dela foi top demais super produção mesmo vamos ver aí o que a gente vai poder fazer e depois eu vou estar mostrando os outros vídeos para vocês um abração, que Deus abençoe todos vocês um abraço, um abraço, um abraço, um abraço